Jornal do Meio Dia, Noticiário Policial. Vamos ao vivo até Bacabal Maranhão conversar com o nosso correspondente Francisco Anderson, porque teve um princípio de rebelião aí na cidade, Francisco, boa tarde. A Jardel, boa tarde, Tainara, exatamente, Jardel, onde por volta das 14 horas, teve um princípio de rebelião. E as informações que a gente recebeu é que dos presos, um identificado como Mochel e Pezão, estava tendo um cargo motetivo, esses dois, né, fazia relações sexuais específicas dentro das telas, e os presos não gostaram. Então, eles pegaram esses dois presos e tacam dois. Tentaram matar o Mochel e o Pezão. Seis presos foram encaminhar à delegacia para fechar depoimento, eles afirmaram que não gostaram da obra que estavam fazendo das telas, e foi toda uma movimentação, durante toda a tarde, durante a noite, o preso de liberdade de guerra. A rebelião já foi acalmada, já foi por 22 horas. Em início, o voto da Ticatua já foi cessado, por volta das 22 horas. E, Francisco, o grupo tático aéreo também esteve em Bacabal? Esteve, esteve sobrevoando, passou várias horas sobrevoando lá para tentar evitar caso acontecesse alguma coisa de massa. Então, está aí, viu?